Estamos fazendo aqui o filmagem secreta, sem ousar saber que estamos filmando ele, para ver se ele vai perder. É só seguir o barulho. É que nem passarinho enquanto está caçando passarinho. Você segue o barulho e você sabe onde o passarinho está. Esse aqui é o Toninho. Ele é o amigo dos adversários. O maço dele só dá a carta para os outros. Para ele não dá nada. O Henrique é o coach. O Henrique sempre manda no time dele. Olha o Bela Vista. Olha os caras ostentando essa mania. O Carlos está quieto porque ele levou fundo, eu acho. Perdeu? Perdeu um tempo na primeira partida. Agora quem vai dar a carta é o mosquito. É o mosquito? É o irmão do mosquito. O irmão do mosquito vai dar a carta agora? É Faísca. Faísca? Cadê a fumaça? Faísca. Não, o Jair falou que ele é de Pompeia. Jair, é de Pompeia? Ele é de Pompeia? Não, foi a cidade que você falou naquela hora? Você não estava em Bauru esse ano de semana. Não, a outra. Você falou uma outra antes. Jair, você foi tomar água lá. Paulo de Almeida. Ele está copiando o Toninho, ele não dá nada para os parceiros, mas é a mão dos adversários. Os adversários não conseguem nem dar sinal de tanta mania e três e tudo. Nossa senhora, o Zé fala que não devia. Tomou um Reza e ele jogou um quatro. Até joga pra caramba, hein? Ó, 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 Jair, Jair. Fala aqui no vídeo. Quem que joga bem aqui no truco? Eu. Quem mais? O Ceará? O Chapéu? Não, não. Não. O Chapéu não. E a Elisa? E a Elisa? Elisa. É. Esses são os top três do truco. É o único que joga bem. O Ceará está nessa? O Ceará é aquele ali, ó. O Ceará joga um... Então daqui dos que jogam bem só tem o C e o Ceará. O resto está desfocado. O Dede está ali namorando com o Pavarotti. É, nós temos... Aqui nós temos o Baiano. Esse daqui é o Baiano. Esse daqui é o Patrick. Vai falar assim, ó, não me filma não, que não sei o que aqui, ó. O que ele fez aqui? Hã? É de mil, ó, vocês oitenta. Oitenta? A voz. Hã? Escuta a voz. Lógico que sai a voz. Mas pode falar. Não, é aqui esse cara. Aqui não é baiano não, ele é mineiro. Mineiro tem o c... Ai, caramba. Não, aqui pode. Eu vou pôr no Facebook. Aqui não tem como pôr no YouTube. A cara, se vocês, é muito feio. Não, Osvardo. O Osvardo é o técnico dos caras. Grande, Osvardo. O Henrique é o coach do time. Ó, o Carlos Dias. É Carlos Dias ou Carlos Luiz? Carlos Trovão. É. Carlos Bocão. Carlos Bocão. Quem ganhou o último tempo? O que ele é conhecido lá por cima? O que ele é conhecido lá por cima? O que ele é conhecido lá por cima? Ah, deixa eu perguntar um negócio aqui pro Jair. Ô, Jair, você falou que o Ceará dá o troco errado. Como é que foi a última vez que ele deu o troco errado? Quando eu descer bastante, gente, ali é porque ninguém pagou. É? Não, mas parece que a pessoa pagou um passo e ele voltou 20 reais. O cara deu 10 reais pra tirar 4 e 20. Ele voltou 112. 112? Nossa, filho, não vem com esse papo curado não. Voltei 20 pro cara. É verdade mesmo. Eu dei, me deu 10 e devolvi 20 pra ele. Então, olha, que linha que você trabalha? Eu vou nessa linha pra como é ganhar dinheiro. 118? Ele falou que só foi 20. Não, foi 20. Só foi 20. Ó, o Pavarotti, ele é gremista, hein? O Dedé é São Paulino. Não, ele entregou. Você ainda é São Paulino? Ó, Zé, você falou que o Dedé era São Paulino. É? É? É mesmo, até 6 horas. Hã? Não, São Paulino não é cachorro, é outro bicho. Você errou o bicho, hein? São Paulino é outro bicho, você errou o bicho, mas tudo bem. Ai, caramba. Olha, eu tava esperando a briga aqui, mas a briga não aconteceu. Olha o show da praça, nossa. Aqui na Rua Barbosa, próxima vez. Não vai ter nada, não. Só porque eu liguei essa... Olha lá. 500 do lado de lá e uma do lado de cá. As 500 do lado de lá não vêm pra cá. A que tá aqui vai pra lá, mas ninguém deixa brigar. Quem? É o mosquito, olha, o mosquito, o vagabundo, é culpa do mosquito. É culpa do mosquito. Eu não vou dar zoom, porque senão fica ruim a imagem. Procurando briga assim, caralho. Aqui tem truco. Que mais que tem aqui? Aqui tem evangélico, aqui tem a igreja. Aqui tem um macaquinho que fica aqui na árvore. Agora acabou. O macaquinho mora nessa ou mora no qual, hein? Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu. Eu ganhei, eu ganhei. Vai jogar. Esse vídeo que eu só posso colocar no Facebook. Uma. Porque tem certas caras aqui que eu não... Eu não tenho... Não, eu não tenho... O coragem de mostrar pras pessoas que me seguem caras feias como certas caras que passam aqui. Não tem afinidade. Hã? Não tem afinidade? É. Ainda bem que o Bahia não tá aqui, o Bahia não filme ou não. Aí eu filmei ele, ó. Você vai ter que editar aí, pô, a cara. Fiquei duas horas editando, tirando a cara daquele... Vê que não tá vindo mais, né, Ger? O Zé tá. Foi por conta pro Jair falar da história futebolística do Pavarotti. Não, mas aí não vai dar tempo no vídeo, Zé. O vídeo vai ficar muito grande. Fala a história futebolística do Pavarotti. Foi treinar no Juventude. Foi treinar. Mas como ele era muito alto... O Pavarotti é aquele ali, ó. Ali. Aí ele foi pro Caxias. Eles entenderam o passo dele pro Caxias. Treinou lá dois anos. De goleiro. Mais goleiro de pibolim, pibolim, pibolim? É, atrás de lá tem um metro e dez. Mas do quê? Assim que... Bambu? Bambu. Mas de bambu ainda? É, daquele tempo. Dá licencinha. O Jair falou que você já jogou bola. Você era goleiro? Eu vou ter que ver os reais e vinte, senão vai embaçar isso aqui. É. Vamos lá ganhar dinheiro no ônibus do Ceará. Olha, eu vou aproveitar que esse placar tá empatado. Deixa eu ver aqui. O placar tá empatado. Pode ser que o Zé ganhe mais um tento e o vídeo não vai me favorecer. Não, vou esperar o Zé perder esse tento aqui. Deixa eu ver, Zé, as suas cartas. O tombo é um seis. Ainda bem que eu já tô fechando o vídeo. Vai estragar o vídeo. Já era. Três. Filma Bahia. Não, não pode. Depois tem que editar o vídeo. E esse eu não vou editar, não. Pois é, você joga bem. Você jogou um, dois. Fechando. Já era. Você ganhou o tento, Zé? Ganhamos. Eu ganhei, não. Não jogo sozinho. Quem ganhou o tento, Toninho? Essa parte do vídeo eu vou cortar, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.